Fala aí galera, beleza? Vamos aqui fazer a nossa play do jogo aqui. Vamos comprar aqui o nosso carro de Rally. Eu tava pensando em comprar um Porsche. Vamos ver aqui quais são os carros. Vamos com bastante grana ali, gravar lá na agulha. Eu não sei se eu levo esse F-150. Esse Porsche aqui. Esse aqui já vai ser muita apelação. Cadê F-150? Melhor levar o Porsche. Vamos levar o Porsche. Pagar os 144 mil no carro. A gente... Vamos passar aqui na garagem. Na garagem não. No Dino. O Dino. Aqui também não tô. Bom, vamos já logo nos posicionar aqui acima já. Porque aqui acima já é o lugar que a gente vai fazer as missões. E a gente já vai aproveitar aí. Já pegar já as peças. Já vamos dar uma turbinada no carro. Já nerfou. Vamos comprar peças que não deixam o carro nerfado. Ajuda. Ó. Ajuda. Isso aí. Vamos ir na troca aqui, ó. Vamos rodar aqui 10 vezes. A gente escolhe aí peça de qualidade no carro. Aceleração. Nível 10. Tempo no ar. Freio. Exaustão. Vai vir outra coisa aí e melhorar o carro. O único ruim que se você mexe em uma coisa, mexe em outra. É muito difícil você achar peças que não mexam em várias partes do carro. Exaustão. Ah, isso aqui a gente já tem. Isso aqui é o que? Atual novo. É, equipa, né? Fazer o que? Espera aí. Exaustão. Ah, tá. Agora entendi. Vou mexer na eco. Eu acho que não tinha eco de boa qualidade não, né? Urbo. Eu acho que o máximo que eu posso arrumar aqui é nível 11. Velocidade. Bloco. Velocidade. Velocidade. Vai nerfar o carro todo. Vou mexer aqui no bloco de novo. Salto. Ah, isso aqui já vai... Vai dar um... Cabeçote. Frio. Frio. Vamos equipar, né? Fala, fala, fala. Câmbio. Acho que é a última peça que a gente falta mexer. Frio. Frio. Ah, eco, urbo, cabeçote. Vamos no câmbio de novo. Isso aqui vai? Frio. Frio. Agora a última peça que a gente vai instalar nesse carro aqui. Câmbio, aceleração. Viu, café. Beleza. O que a gente pode instalar aqui sem nerfar o carro? Tá, vamos lá. Aqui tem peças em excesso aqui. Vamos vender. Vem. Nenhuma que nos ajude. Beleza. Agora a gente vai pra missão. Nosso carro com quase 100 pontos a mais. E aí E aí Obrigado. Eu acho aquela dali, Mulheres Livres de Ember. Esse carro aqui tá muito bruto. Já dá pra ver aí na raiz do carro. Vamos botar essas mulheres aí pra chorar. Aquela Mercedes G63. Volvo. Acho que é um 259. Honda Civic. Vale. Nissan. BMW. F-150 aí. Esse carro aí é muito bruto também, mano. Esse carro aí. No Forza então, maluco. Esse carro aí é demais. Há um tempo desde que alguém teve a cor para aproximar minha equipe. Você não deve ter ouvido sobre mim, então. Minha cor é ínfama. Minha pancreas é o pão de Paris. Eu ouvi sobre você. Aquele show de fleshy, cara. Desculpa, Darlene. Não tem jeito que você pode lidar com essa equipe. Nós vamos difícil. Nós temos caras. O nome é Faith. Você quer uma arma para mim? E sobrevive a nossa gauntleta. A primeira coisa é a corrida da rádio. É... 200 quilômetros... 200 quilômetros é fácil com esse carro, mano. Vamos botar para mamar. Espero que vocês estejam prontos para isso. Olha, eu consegui os 200 quilômetros. Não, eu não vou botar para mim. Você não vai botar para mim no primeiro show de Junk Show, mano. Caraca. Caiu antes que não era para cair, mano. Mas não ligo não. Porque é 6 quilômetros. Esse carro aqui é 300. O nível 300. O número dos carros aí é... O melhor que tem, acho que é 200 quilômetros. O melhor que tem, acho que é 200 quilômetros. O que tem? Você está aqui? Só dizendo hi. Eu acho que se esse carro aqui fosse original, ainda já dava dentro aqui. Vamos lá, galera. Vamos botar esses caras aí para chorar. Estou tomando a liga, não tenta me parar. E ela usa um BMW, né? Não, o Volvo. O carro ultimamente teve aparecido muito nos jogos de carro. O Volvo antigo. Tchau, negado. Muita apelação, né, gente? Muita judiação. O carro de Drift tá no máximo. E o último carro que a gente precisa melhorar é um carro de arrancada. Eu vou ver aí. Ah, e tem um carro do Tyler também. Mas o carro do Tyler eu só vou mexer nele quando ele ficar obsoleto. Porque ele ainda não tá obsoleto não. Bom, pra falar a verdade, quase nenhum desses carros aqui estão obsoletos. Nível 13. Acho que eu tenho. Bom, já vai deixar meu carro 302 já, mano. Ei, uma das minhas garotas encontrou um circuito abandonado motocross. Vai ser divertido. Ah, já tô até ligado que o circuito é esse aqui. Ah, tá ligado. Big Mac. Aposta, compete uma volta em até 60 segundos. Um, seis. Um pra seis. Esses carros. Um, seis. Um, seis. Que isso. Um, seis. Um, seis. Um, seis. O que é isso? É uma corrida! Big Mac Mac! Olha só como é que esse carro é bom! Mano, como é que isso é incrível! É uma corrida! É uma corrida! É uma corrida! Será que a gente consegue dar a volta em alguém? É uma corrida! 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 Para que seja uma peça boa! Nossa! Aqui vai nerpar o carro! Olha! Agora só falta 4 eventos! Esse é um deles aqui! Vamos ver aqui para onde! Vamos ver aqui para onde! Caraca! Caraca! É uma corrida! 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 Caraca! Vai vai! Caraca! Vou fazer a missão! Depois eu faço uma exploratória aqui nesse jogo! Esse carro aqui é o mais rápido do jogo cara, nível 300, ele é mais rápido até O carro do Tyler, o carro do Ed, o Ed Spinks Esse carro aqui não é um carro de drift não, ele é um carro de aderência Por isso que não deu pra fazer ali o drift com a placa que fez carga de aderência Peraí, tá muito longe isso aqui Quanto que é isso aqui? Preço 35 mil É, vou ter que ir até lá A gente aproveita e já compra aquela garagem lá também 35 mil Caraca, tem uma peça aqui abandonada na cagada, meu maluco Uma picape, que picape é essa? Ford, esse aqui é Ford Não, é Chevrolet, Chevrolet S10 Fala Campeão Não, essa é a Ford Seu S10, Chevrolet S10 O que? Vamo lá galera ao contrário dos outros midforskids esse aqui não tem viagem rápida para o evento só no 2015 2015 tem caraca ainda está lá do outro lado maluco ah lá né olha o porsche esse aqui é um panamera turbo é um porsche panamera pô cara ali embaixo bora lá 220 300 metros vai ser difícil Mirella me dá isso aqui anda me dá isso aqui porsche panamera turbo bora lá galera no começo eu tinha dado mole aqui não acelerei vamos lá olha o saldo agora a gente vai vai ter uma certa paula aqui para nos prevenir hey volta aqui era necessário top 3 great the first is better caraca ferrei o cara matei o maluco esse maluco aí está mandado maluco eu fiz de tudo para não bater mas como você está com as minhas luzes telete caraca o dominante por outro deve estar se sentindo orgulhoso bebê esse carro é bem a cara dela vai vamos lá vamos lá faltam 500 metros para ganhar a corrida é isso aí Mac USA USA cumprimos o desafio o carro está praticamente que se pagando velocidade vai adicionar o carro aí fecha a porta aonde aonde a sua corrida eu vou falar para ele bem claro se você quer ir para Santa Marta você pode ir a bike na R foi no carro do cavalo 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 você não está voando está ficando mal volado cala a boca é 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 que é é é é Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O dele é o problema, não é? Eu tenho que dizer, o primeiro está se sentindo ótimo. Eu tenho que prestar atenção nesses atalhos que tem no jogo, no meio da corrida, porque não faz nem tempo. Fizemos a minha atividade de cheirar e ficar um minuto em primeiro lugar. Dez mil já é nosso. Eu tenho que dar tudo o que eu tenho. Eu tenho que dar tudo o que eu tenho. Eu tenho que dar tudo o que eu tenho. Eu tenho que dar tudo o que eu tenho. Ele diz, Yee-haw, agora. Eu tenho que dar tudo o que eu tenho. Ai, caraca. Vamos lá. Atenção desbloqueada, pra onde fica essa missão? Ah, eu tô aonde? Ó, tô aqui, vamos fazer o caminho mais curto. Tá cheio não. Nível do carro dos caras é 280. Bom, esse jogo aqui tem... Esse jogo aqui tem as equipes menores e tem as gangue que trabalham pra casa. Os que trabalham pra casa, trabalham pra casa. Então não tem como converter eles pro nosso lado. Mas as equipes menores, eles têm que se tornar nossos amigos. E é isso aí que a gente tá fazendo. A gente tá pegando a amizade aí dos caras dos donos das equipes menores. Pra combater a casa. Porque a casa vai usar essas equipes maiores pra me combater. E aí Por favor. A gente tá pegando a casa. E aí 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 O que é isso cara? Chegou ao observatório. Caraca! Será que vai ter um pega lá em cima? Esqueci. Acho que vai rolar um pega. Quase que vai. Quase que vai. Opa! 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 Acelera aí. É. Chegamos. Praticamente. Caraca. Não. Não é possível cara. Esses mosquitos. Não tem nada. Não tem nada. Caraca maluco. Um mosquito chato cara. Vai dar um veneno ali pra eles ali. Olha só. Outra coisa que eu não gosto nesse jogo aqui é... Os escapes. Acho muito feio. Prefiro deixar o original mesmo. Ah esses aí é muito feio. Ué mais fácil. E... Eu esqueci de mencionar. Tenha uma olhada perto do cano. Tenho dois dos meus passos favoritos lá. Bem, um dos meus passos favoritos. O outro, vamos dizer que eu ainda não tive um carro que sobreviveu. Ah, foi de novo. Não tem nada que dizer sobre uma pessoa dessa. Onde você veste, F ain? Não ia dizer, showman. Eu te pegar. Vamos, cara. Vamos, agora. Opa, 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 não dá pra ir direto. Tem um pneuzinho aqui. Agora sim. Parece que eu vou direto, mano, que se não me mata ali. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Eu nunca pensei que ia fazer uma coisa de jogo. Fazer isso que eu tô fazendo, gravar pro canal, ter meu próprio Xbox, jogar nele. Nunca, nunca, cara, nunca. Isso aqui é uma honra pra mim. Fico muito feliz. De gravar pra vocês, vocês conhecerem meu método de gravação. Muito feliz com isso, agradeço a vocês aí que acompanham o canal. Quem assiste os vídeos até o final. Cara, agradeço. Quem não conhece os jogos, espero que através de mim vocês conheçam os jogos. Tanto que eu sou um cara grande, o meu canal não é grande, o meu canal é pequenininho. Tem canais aí que é maior que o meu, melhor que o meu, vários aspectos. Tem outros canais que somente são é grande, não tem nada de bom. Eu quero fazer com que o meu canal seja grande e bom pra vocês ao mesmo tempo. Isso aqui é uma honra, galera. Eu quero fazer com que o meu canal seja grande e bom pra vocês. Vamos ver uma peça boa aí, pra não nerfar o carro. Ah, isso aqui vai nerfar. Vamos vender essa bosta. Dinheiro é lixo. Completamos aí. Liga derrotada. E desbloqueamos a cura. NSX, Lamborghini Diablo, não é o... é o Super V. E o F-Type, um joguá muito lindo. Então, galera, é isso aí. Agora só falta corridas de arrancada. E... Até a próxima, fui. Até a próxima, fui.